Estamos chegando aqui a Caetês, 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 a terra do nosso futuro presidente, não sei, né? Lula Inácio da Silva, que nasceu aqui nessas terras Caetês. Iremos aqui agora mostrar a terra do Lula, Caetês. Caetês, Caetês, que é a terra do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E a terra do Luiz Inácio Lula da Silva, Caetês. Vamos lá dentro da terra que Lula nasceu. É uma cidade interessante. Estamos em todas as áreas da cidade. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui na cidade de Caetés, Pernambuco Vou levar até você no canal Participe do canal Maru Vivendo no Mundo